Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Bispo Dom José Ignacio Munila de San Sebastián, na Espanha, criticou duramente um tal filme da Netflix dos dois papas. Ele falou o seguinte, O filme é muito injusto com relação à imagem que pretende dar dos dois papas. O filme é um reflexo fiel, não de como são estes dois papas, mas de como foram manipulados. Acho que é um filme que seria perfeito para estudar como aconteceu, desde o primeiro momento, a manipulação de dois papados, disse Dom Munila. Ele até esclareceu que os produtores do filme, que se concentram em várias reuniões imaginárias entre o Papa Bento XVI e o cardeal, na época Jorge Mario Bergoglio, no período entre os conclaves de 2005 e 2013, tentaram obter a aprovação da Santa Sé para poder gravá-lo no Vaticano, mas não foi permitido. No Vaticano não houve uma colaboração na produção deste filme, destacou o Bispo. O Bispo deixou claro que este tal filme é um desserviço tanto ao papado do Papa Francisco, como por toda a Santa Igreja. As pessoas vão pensar que a Santa Igreja é uma novela das oito. Como muitos CD Vacantes, Sismáticos e etc já pensam, até mesmo o pessoal da Teologia da Libertação. Ele até brincou, o bom desse filme é que é chato e me parece impossível que tenha sucesso entre o grande público. Seus diálogos são bastante insuportáveis e isso é uma boa notícia, acrescentou. Ele até fez uma pergunta, eu me faço uma pergunta, e o que fazemos com a mensalidade na Netflix? E logo após, ele fala que uma boa contribuição seria destinada ao dinheiro para instituições de caridade e evangelização. E seria bom destinar esse dinheiro, essa mensalidade que se paga, para algo que realmente evangelize, e não onde nos mundenizamos. Realmente, pegar esse dinheiro que essas pessoas gastam em Netflix seria bem mais viável para a caridade, do que gastar com essas bobeiras, essas asneiras de séries e filmes como este, Os Dois Papos. E nada de bom vem desta, digamos que, empresa. Já vemos ela patrocinar a ofensa contra o Nosso Senhor Jesus Cristo, Porta dos Fundos. Já vemos ela mandar tantos pastores pregar e etc. Pregações popstar, cheias de heresia. E agora vem esses filmes. A noção que eles têm sobre a Santa Igreja é mínima. E mesmo se fosse grande, eles iriam querer atacar a Santa Igreja. É isto para que a Netflix nasceu. E nós vemos ao decorrer deste tempo. Rezemos pela conversão dessas pessoas. Pensemos também no que este bispo tem a dizer. Deixarei a linkagem aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. Amém. Pensemos.